O que é que me deu para jogar isto assim, não sou alguém como tu Isto era já a mensagem Imaginem-se Omniac a dizer que ia se fazer coisas bem que se fosse... Não, para cá só o saco é tão verdadeiro Foi multi-platform Multi-platform Olha, o quarto morreu Olha neste lado Já não, sou só eu Não dá para ver neste lado, vamos em frente Pai do que lado Pai do Daniel que não está a jogar Eu, exatamente Pai do Bruno perdeu um páscoo Pai do Bruno perdeu um páscoo Olha aqui Fiquei em cima de toda a gente Ai Ele vai atirar Não, não, não Eu também Estava a pensar que você estava a esconder Não, não, não estão para defender Olha, eu não estou conseguindo disparar Não, pergunto isso Ah Vou agora no trono Ah Ah Eu ia apanhar isso Não Do meu Do meu Do meu Do meu Do meu É muito parecido com aquela Espécie de língua colutilar Estava a falar um bocadinho Renhoquinhaca Renhoquhaca Renhoquhaca Se um pouco de inimigo não é perigoso É que vocês disparam assim muito rápido Eu não Estou a fazer assim Não estou a falar mesmo das pistolas Não há risco nenhum Não há risco nenhum Não há risco nenhum Agora é que vai sair Bora lá Vamos lá, juventude Agarrem-se aqui ao pai Oi Vá Vá Não sei Não vou perceber Eu não estou Vá Vá Agarra-te aqui Vá 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 Olha Eu larguei Eu acho que eu tenho agarado Eu também vou ficar rep a largar Perceva Vá Já largaste logo desde o começo Daniel é o melhor jogador! Os Groot! O Groot! Não, 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 não! Mas o Groot, não! Este é o Grootzinho! É aquele que passou pelo Dragon Ball primeiro! Munição! Há munições aqui! Então, o Zé! Está quieto, Zé! Vamos lá para tirar as lâmpadas! Não, a gente tem de esperar ali na bola! Ah, pois é! Então vocês ficam a ver que o Guajara ia comer e não fazem nada! Ia ganhar a vida! Perdeu a vida! Aí, bateu com a cabeça a passear a roupa do carro! Bora! Bora! Vamos lá, aqui está tudo a cair! Vamos, pessoal! Para funcionar! Vamos, meninas! Eres muito rápida! Ai, Jesus! Olha, o Révelinho foi apanhar uma uva! Eu estava à espera! Não é isso, o Révelinho foi apanhar um uva! Já chegou! Não paguei nada! Olha, para de apanhar um uva! Não! Mas tens um limite de vidas ou não? Espera! É, pá! Então isto é uma notícia! Aí vão eles outra vez a deslizar! Vamos enfiar uma ideada! Tomá, comeu lá! Porquê é que ficou para trás? Porquê é que isto agora é só nem que a deveres? Porque ela se encontra a ti! E depois fica cheijando-nos como a nós! Escape from the city! Ai, Jesus! Para de ser Pikachu! Para de ser Pikachu! Há tantos problemas elétricos! Porquê? Como é o Ratsuka? Pois não, é o malisma! Espera, não havia uma coisa qualquer parecida com o malisma elétrico no Pokémon? Ahn... Electra? Já? Ahn... Eu me pensei que era qualquer coisa Kargo, não era? Esse é... Macardo? É... Não, esse é Pouy, exato! Ai, ai! Tila! Tila! Ias apanhar o Uber! Uber Intergalactic! Olhem ali em baixo! Hãn? Mentira! Sou eu, mas estou escondido! O que é que estou escondido? O que é que estou escondido? É a armada em pardo. Para ter mais poder, dispara várias bombas de plasma, todo o mesmo mal. Eu já estava bem silêncio a minha barriga, fazendo um daqueles burros, não me fixe. Ninguém ouve o plasma. Basicamente é esta arma que a gente vai encontrar para ti agora. Ahn? Tu já tens. O que é que esta arma está? Eu esta já tenho. Lanças bombas em ar. Bombas em ar... Ou seja... É essa. É uma plasma. Tiras algumas plasma. Está bem. Brevemente. Está bem. Mas tu não queres o canhão? Eu não vá. Quero o pirocão! O pirocão. Então vamos lá. Olha lá. Isso ainda foi decente o suficiente para pensar no colinfo. Não, mas repara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ainda falta sete para conseguir desbloquear o pirocão. Ou seja, tens de jogar isso tudo até lá. Eu, eu, eu ajudo. Eu ajudo. Vá, sai do vendedor que se quem já comprou. Se não comprar, não tiver sem comprado. Porque ainda vemos no próximo episódio, não? Não. Não, vou até ao final deste. Sim. Deste cenário, digo eu. Isto não é o fim do nível. Não! Então eu vou comprar o bombas plasma. Compraste o bombas plasma? Eu comprei aquilo que era novo. Então pronto, é isso. Pronto, agora sou um boi da bombas plasma. Oi! Bem, é. Este pré-marcenário é muito grande. Não, a forma de um gajo te defender. Ah, é não seres nabo e não te pôs à frente das bolas. Não seres nabo, então as bolas... Não me pôr à frente das bolas. Se tu eu tenho lá culpa com o quarto, tenho dois metros e meio. Bora, não te segurar o gente. Pera, olha, depois eu tenho que trocar... Aí, tipo, estás assim... E depois disparas, como é que ele está em cima de um alto? Ei, 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 não. O que é que é que sou? Ah... Mudas de arma no plano, lógico. Velhoma! Pala lá, Jovelo. Estou a ir. Ai, que morro! Filhas da mãe. Então? Filhas da mãe... Toma! Toma, filho! Ah! Já me dá a disparar! Já morri 500 mil vezes. No mínimo. Ah... Eu vou para a minha terceira? 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 Ora... Eu ainda não mudo a arma... Pera lá... Como é que é? É o combustor? Bora! Sim, agora vamos de combustor. Vamos de combustor. Ah, não, não, não... Alguém me empurrou. Alguém me empurrou e eu não estou a ver. Opa, aqui nem empurra ninguém. Ora! É sempre a dar, é sempre a dar, é sempre a dar. Epa, mas com o combustor? Com esse não! Então vamos a... É? Combustor? Sim! Ah, pronto. Já morreu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas já morreu outra vez. Também eu? Também eu. Também de chegar e já estou a morrer. Atenção que ele não morreu. O que é que ainda vai me rotilar? Não, a lesma. Ah! Ah! Parfusos. Bora! Parfusos aqui! Eu sou o melhor jogador. Ah, tá. Ainda não morreu o Mônica V. Mas também outros parafusos. Isso aqui não dá parafusos. Ah, dá. Parfusos. Vamos embora! Não há nada! Tem parafusos. Sim, a gente já sabe agora. Sim. Vamos embora! Parfusos. 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 Não! Não entras! Não tens? É meu! Não é permitida a entrada a lismas espaciais. É um esgruto. Esgruto? Não. Lismas espaciais no geral. Não interessa se é o esgruto, ou se é o esgrote, ou se é outra coisa qualquer. Esgrote? 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 Isso é o que... É uma doença. Exato. Ah, eu estou com dores no... Esgrote. Estás com dores no esgrote? Não, eu estou por exemplo só comi chão, mas depois... Ficou muito doloroso. Fácil. Ah, vou ter de pôr baixo. Então vai pôr baixo. Eu vou... Tenho esgrote. Mas agora não podes dar essa desculpa. Não, não pode. Não convém. As senhoras não podem apanhar esgrote. Quer dizer, podem apanhar. Pelo menos se elas apanharem mesmo. Quer dizer que existe um homem que ainda vai super mais esgrote. Estou sem bala. Estou sem bala. Está de falta dele. Estou-me muda de arma. Olha aí. Olha ali à frente. Então, já estás outra vez com um solúcio. Estou sem bala. É. Estou sem bala. Eu ouço-lhe chamado a outra. Estou sem bala. Aqui. Estou-me aí. Estou sem bala. Obrigado, Landa. Dá para casinha. Dá para casinha-lhe. Eu roubei deج Öyle. Bem. Agora é que é o vosso acerto. Bom, abraço aos foguetes. Estão-lí? Vejam para aqui. Todos para o roxo. Todos para o roxo. O roxinho. Olha. Temos de esfiar a roxinho. Pegas deINGando a destruir essas coisas. Oplicipe is torando estas coisas. Não, não. É para o meio daESSO. É assim para digerir qualquer coisa. Lasta ler o coelho. Desculpe! Porra! Não é uma pomeia ali! Estrumpo! 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 Estou em me levar na tromba! Eu já o vi! Estrumpo! 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 Não! Peraí! Peraí que eu vou levar na tromba! Vai! Agora! Aqui! Não! Aqui! Estou em me levar na tromba! Aaaaah! Ok! Estou quase a morrer! Vai agora, vai agora, vai agora. Bora, 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 bora. Está quase, está quase. Estrua as coisas. As coisas? Vai. Olha no meio. Ali no meio? Não tires o dedo, não tires o dedo. Olha, acho que íamos morrendo. Eu pelo menos ia morrer da vez. Ah, então, não é agora que vão comer escarregou. Vai, vai. Vai apanhar um uva. Ou esparregado ou nada? É um escarregou. Fica todo bichado lá. Pronto, acabou. Derrota o zgrute. Vocês já curaram o vosso zgrute. Acabámos com ele. E agora vamos ver como é que nos safámos. Sim, Teilhard, por este lá o teu ego ainda mais. Parabéns. O Teilhard não queria jogar isto. O pequeno deste jogo, a jogar como pessoas nunca jogaram. Acho que eu diverti-me bem. Fui dos melhores jogadores. O que é que ele vai fazer? Ele arrancou o fato de um certo acontecido. Não estava assim. Senhoras e senhores, não reparem. O vosso zgrute. Olha os zgrute. É com o sol. Não é bom? Hoje tem o lado do Mordos. É com a primeira coisa. O que é que ficou o crossover do caralço? Já tivemos o zgrute. Agora vocês estão a morrer-nos? E é tudo da Disney. Ah, Jesus. Pois é. Ah, não sei o que estava nos assistindo. É uma boa forma de acabar o episódio. Ou o segundo episódio. Ou a série. Não, ainda não esteja o pirocanhão. Não, o pirocão. O que é que estamos a ser para matar? Não! Não! Onde é que eu estou? Confie em mim! Confie em mim! Confie em mim! Suicídio é assustado! Eu só estou a perceber o que é que está a passar. Ok, anda. Respira. Eu nunca vejo o escudo. Eu nunca vejo o escudo quando está tudo sério. Algo fica mesmo. Ou a série de HDDs eu agora que está na minha página prometida. Então, eras nessas questões!